No início da noite, o policial militar foi trazido de helicóptero de Aracruz, no norte do estado, para a capital. O pouso aconteceu no campo do estádio do Vitória, no bairro Bento Ferreira. O estado de saúde do soldado Márcio Luiz Majeski inspirava cuidados intensivos. Uma série de traumas, no crânio, no tórax e traumas diversos ocasionados pelo acidente. Juntamente com as vítimas veio uma equipe de médicos e enfermeiros do Hospital de Aracruz e eles que mantiveram o suporte básico de vida dessa vítima. O policial foi encaminhado para o Hospital da Polícia Militar, que fica a uma quadra daqui. O acidente que feriu esse policial aconteceu na rodovia S257, que liga o centro de Aracruz ao litoral do município. O policial, acompanhado de um colega de farda, estava perseguindo um ônibus para tentar pegar dois bandidos que tinham tentado assaltar uma loja de calçados no centro de Aracruz. O carro se desgovernou ao passar em um buraco, rodou na pista e atingiu uma árvore. Além do policial que se feriu, o outro colega dele não resistiu aos ferimentos. Cristiano Cezana Ferretti, de 20 anos, morreu na hora. Estavam tentando interceptar um ônibus para abordar dois suspeitos e no caminho para essa abordagem acabaram se acidentando. Uma outra rádio-patrulha dava cobertura ao cerco montado pelos policiais em Aracruz. Os militares acionaram o socorro para os colegas.